O secretário de Junto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalho veio apresentar a sexta rodada do CID um programa de aceleração de startups para empreendedores do mundo todo que tem interesse em desenvolver negócios em Minas Gerais Nesta edição especial, foi feito um levantamento dos gargalos enfrentados pelos órgãos da administração direta e indireta do governo e que podem ser solucionados por startups As startups selecionadas para ajudar o Estado a vencer esses desafios receberão 80 mil reais de fundo não reembolsável para custear essa dedicação ao projeto Mais de uma startup pode se dedicar ao mesmo desafio porém só uma vai ser classificada e pode ter a oportunidade de ter a sua solução contratada pelo Estado de acordo com uma legislação que foi recentemente aprovada pela Assembleia e deve ser sancionada pelo governador em breve 60 startups serão selecionadas para a sexta rodada do programa Elas terão um prazo de seis meses para desenvolver soluções para os desafios apresentados pelo governo de Minas 54 startups vão ter que se dedicar aos desafios e seis podem apresentar projetos livres Cada uma vai receber 80 mil reais para os custos durante a elaboração do projeto São 37 desafios nas áreas de mobilidade, segurança e turismo Então são desafios que vão desde mobilidade, segurança pública e também apoio ao empreendedor Como que, por exemplo, a junta comercial pode ser mais ágil no atendimento ao empreendedor É um exemplo Como que nós conseguimos que nossos processos para o cidadão sejam mais ágeis São desafios como esses que nós queremos que as mentes brilhantes dos diversos ecossistemas de Minas Gerais possam participar desse programa As inscrições vão até o dia 29 de janeiro e as atividades começam em março De acordo com o secretário, o estado poderá adquirir a solução sem necessidade de licitação graças a uma lei aprovada pelo governador Romeu Zema na semana passada E também a startup que conseguir ter o governo de Minas como cliente com certeza ela vai ter o Brasil inteiro um Brasil inteiro de oportunidades São mais de 5.500 municípios São 20, outros 26 unidades da federação Temos o governo federal que também trabalha nessa mesma linha de desburocratizar Então a gente entende que esse CID voltado para a gestão pública ele é um CID que vai abrir uma porta muito bacana para um setor que é a gestão pública que as startups têm dificuldade de entrar Ferdinand Ducan tem uma startup e é voluntário de uma comunidade de inovação tecnológica de Uberlândia São mais de 400 representantes Ele disse que a cidade se destaca quando o assunto é tecnologia Uberlândia hoje no estado de Minas Gerais a comunidade de inovação é referência do estado Inclusive passando as outras cidades é reconhecida nacionalmente como a terceira melhor comunidade de inovação do país E Uberlândia é uma das cidades que mais tem startups no Brasil É muito interessante a iniciativa do governo de vir aproximar, de interiorizar esse programa que de fato era um programa que rodava praticamente só na capital e agora está dando oportunidade para as startups do interior também